E aí, galera, beleza? Fala, rapaziada, tudo certo? Lançou um som aí novo na GR6, explode o canal aí da GR6 no YouTube, né? A gente vai estar reagindo aqui, galera, vocês pediram já bastante aí também. E aproveitar, pede lá no Instagram também, galera. Lá no Instagram a gente consegue ver todos os pedidos lá, inclusive essa, né? Então, o meu Instagram tá como O Bigode Polêmico. Meu Sargento Camargo Carlos. Só aí, rapaziada, então o nome da música Ano de Copa, MC Hariel, Joãozinho BT e MC Caco, GR6 explode, DJ Boy, clipe oficial. Então já tá em alta a música aí, né? MCs bons aí, vamos ver o que vem aí. Já deixa o like aí se você curte aí os vídeos e se inscreve aí no canal, tá bom? Verdade. Então vamos ver esse daí. Vamos ver aí que esse tema futebol aí, todo mundo gosta, né? O brasileiro gosta demais. Só aí, rapaziada, vamos ver aí. 14 bons ali, MC Hariel, Joãozinho, MC Caco, Paranaense. Não sei se é Paranaense, mas é de origem do Paraná. Eu acho que o Caco é, porque tem aqueles vídeos dele. São daqui do Paraná. Em Londrina? É Londrina, né? É, acho que é. Então vamos ver, ou é Maringá. Acho que é Maringá, né? É, isso aí, rapaziada. Vamos então pro vídeo aí, depois a gente comenta aí. Eu também não escutei a música. Vamos ver como é que tá. E antes do vídeo, eu tenho uma novidade pra te contar. Já pensou em uma plataforma que você pode estar assistindo aí? Mais de 850 mil conteúdos, séries, filmes, desenhos, animes, tudo de graça? Na YouCine você consegue, rapaziada. E eu já consegui baixar aí e tô usando. Séries e filmes aí da Amazon, Netflix, Disney, todas essas plataformas aí. Você encontra tudo nessa aqui. A YouCine. Também canais ao vivo aí, futebol, notícia, novela, coisas ao vivo pra você tá assistindo aí, né? Também você tem tudo nesse aplicativo. Não precisa de cadastro. Só baixando você já consegue. Então vai tá aqui na descrição o link. Se você se interessou nisso, vai lá. Clica aqui no link da descrição. Faz seu cadastro e já começa a assistir. Venha ser YouCine. Tamo junto. Igual naquele funk antigo diz. Quem pode acabar com a guerra não quer que ela se acabe. E assim segue. DJ Boy. Passa a visão. Em cada favela milhares de sonhos. E se a caravana da morte passa, se esconde dela. Saia da frente pra não virar suspeito. A traficante que passa vários aqui e nada muda. Quando é eleição eles vêm pra mudar o foco. Cada região eles transformam uma disputa. E os ossos do ofício são sempre os ossos dos nossos. Mas quem deram tiro na testa fosse só de formação. Se tivesse os livros dentro daquele avião. Se eles quisessem mesmo ver o bem dessa nação. Eles não davam as boba pra ver a destruição. Vai lá em Alphabilly. Vários donos de prédio. Enquanto os moradores de rua sem direito a teto. Se o aluguel tá caro. Imagina o resto. Como vou no mercado. Se o meu saldo tá zero. E aí político. Vocês que deviam dar qual o salário mínimo. Ensinar não a dar valor para os professores. Porque se fosse que seus passos eu ia virar ladrão. Olha o exemplo, lava jato e o meu salão. Se o tiro na testa fosse só de formação. Se tivesse os livros dentro daquele avião. Se eles quisessem o mesmo bem dessa nação. Eles não davam a bomba pra ver a destruição. Mas quem deram tiro fosse só de formação. Se tivesse os livros dentro daquele avião. Se eles quisessem o mesmo bem dessa nação. E desde o 997 eu tô por aí. Ralando o dedo e amassando ladinha. Pô, você vem querer dizer. Que tudo que eu tenho é o que eu conquistei. Nessa porra de vida dura e sofrida. Eu devo a você. É mais um filho dizer. Que é conoceiro pra ver. Que o sal que brilha pra lá. Não traz o que ele quer ter. Que a mão que mostra oferece. De nós sempre ela esquece. Mas nós faz uma prece. Bota outra aí pra goer. Eu tenho o brilho de um vencedor. Pra alguns malucos. Se é marginal, psicopata ou vagabundo. Dá pra cara do pivete. Vai falar que é o 5-7. Mas se for, será ferrudo na sua cara. E poucação. Coloca aquela do Adoniram. Vê que que eu devo. Conta da caneta. Corrifante da TMA. É o seguro desemprego. É meu único emprego. E quem for pra mais se a contra. Já é melhor sair do meio. Então você fala. Aê meu truto, eu truto. O que é que cê precisa? Forra a barriga ou mais um pra subir a brisa. Faz um pra sua conduta. Escuta e já se agiliza. É verso pra salvar a vida. Só que sem selo da vida. Mas se tá ruim pra vagabundo. Imagina putado. Se tava mal pra comédia. Imagina pra quem é louco. É malandro e maceiro no mesmo cenário. E o dia que eles falam a verdade. Ferrugem vai virar ouro. E quem dera o tiro na testa fosse só de informação. Se tivesse uns livros dentro daquele avião. Se eles quisessem mesmo ver o bem dessa nação. Eles não davam as bombas pra ver a destruição. Mas quem dera o tiro fosse só de informação. Se tivesse uns livros dentro daquele avião. Se eles quisessem mesmo ver o bem dessa nação. Eles não davam as bombas pra ver a destruição. E começou a chuva aqui ao mesmo tempo Nossa Tá chovendo bastante aqui Hein, mas voltando a música aí Cara, eu esperava uma música aí de Copa De Tutepol E mais dos caras jogando E aquela Alec Cree Na verdade, eu não tinha escutado a música nem vista ainda Mas foi mais também uma música assim de crítica De pensamento assim mesmo Ideologia, ideias né Debatidas ali através de argumentos Cara, muito legal a música ali Gostei, sem contar que o clipe também Teve assim Um tom mais tecnológico Um negócio mais com efeito Visual ali Eu achei massa o clipe, três coisas aí Três coisas Uma delas aí, o álbum da Copa no começo Dessa figurinha, não sei se tinha Não sei, eu sou muito rápido Parece que tinha MCs no começo nessa figurinha Parece que eu vi o Kevin, eu não sei se era Talvez depois no cast de novo Depois tinha os jogadores nas outras aparições Mas a primeira de todas, não sei se tinha os MCs Nessa figurinha Achei interessante já de aparecer o álbum ali Achei massa ali o álbum da Copa e tal E a segunda Que eu acabei, agora eu até esqueci Estava falando que eu já lembro Não, ali passou Tinha mais uma coisa O pessoal critica bastante armas ali, né Guerra, destruição Criticou o mensalão também Corrupção, né Lava jato Cara, eu acho que está tudo certo ali Essas críticas aí que eles fizeram, né Principalmente com relação à corrupção, né Porque a corrupção é um dinheiro que tira do povo, né Hospital, infraestrutura, educação, saúde Coisas que o pobre precisa Que a gente precisa, né A gente que nasceu em periferia E a gente precisa de essa estrutura do Estado, né Que é o dinheiro do imposto do brasileiro Que vai pra lá Em vez deles retornarem em serviço E eles levam embora, né Então essa crítica aos políticos aí Tem que existir mesmo Porque é uma classe aí que tem que criar vergonha na cara, né E se lembrar aí dos pobres, né De toda a população Não só em época de eleição, né A segunda coisa eu lembrei agora É que apareceu uns personagens com as camisas dos times, né A Vitor Corinthians, Vitor Palmeiras ali também Tipo, mostra assim Várias pessoas ali unidas, né Futebol também, assim Que une várias A Copa, ela une várias pessoas, né E pode ser palmeirense, flamenguista, vascaína e tal Também tem esse contraste no clipe, né Ele tem esse lado aí, né Que é o principal dele Que é a mensagem Do sistema e tal Mas também tem esse lado aí da Copa, né Que mostra no clipe aí Achei massa Muito legal esse clipe aí Achei legal que foi a primeira música que eu ouvi falar sobre o Lava Jato E minha salão no funk Então achei bem interessante falar isso Legal Joãozinho VT, né Que falou essa parte aí O Hariel já nem, né Nem precisa falar O cara destrói todas Sempre tá Tipo, o Paci Dente sempre é uma das melhores E o Caco foi o terceiro ali, né Também Top Paranaense, né Como você falou já Sim Já era diferente quando você vê um cara O Paraná que é perto daqui, né O Paraná que não é muito de ver lá O pessoal do Rap, né Mas deixa eu ver São Paulo Então é legal ver o cara junto com os caras grandes aí Também cantando Se dando bem Isso aí Mas bacana a música aí A crítica e tudo é válida, né Acho que vale a pena, hein Isso aí Porque tem muita gente que época de Copa Se esquece, né Dos governantes É Esses problemas todos aí Foca na Copa E a gente só, né Se lasca Então é importante essa crítica também Isso aí, rapaziada Então é isso Se você gostou Dá o like Se inscreve aí Se você curtiu o vídeo aí A música O react Nossas opiniões E é isso, rapaziada Tamo junto Valeu, rapaziada E é isso